Mais uma vez falando de amor, é música nova hein, vem que é show! Garotos da Trinco, ao vivo Me lembro quando a gente se encontrou, na primeira vista me apaixonei Foi tão de repente, mas aconteceu, seus olhos sua boca me conquistou Hoje quero sempre estar com você, escrevo uma história pra viver E ao seu lado quero ser feliz, hoje e amanhã pra sempre Te amo como nunca amei ninguém, te quero como nunca quis alguém Minha boca quer beijar somente a sua, o meu coração só quer te amar Te amo como nunca amei ninguém, te quero como nunca quis alguém Minha boca quer beijar somente a sua, quero mais ninguém Somente tu Me lembra quando a gente se encontrou Na primeira vista me apaixonei Foi tão de repente, mas aconteceu, seus olhos sua boca me conquistou Hoje quero sempre estar com você, escrevo uma história pra viver E ao seu lado quero ser feliz, hoje e amanhã e pra sempre Te amo como nunca amei ninguém, te amo como nunca quis alguém Te amo como nunca amei ninguém, te quero como nunca quis alguém Minha boca quer beijar somente a sua, o meu coração só quer te amar Te amo como nunca amei ninguém, te quero como nunca quis alguém Minha boca quer beijar somente a sua, o meu coração só quer beijar somente a sua, só quer mais ninguém Yeah